Música Segura a moral Segura a moral Ae moral Agora foi, viu Moral na pegada Segura a moral Para tirar a moral Moral na pegada Olha só Tira na fé Olha o macho aí Faz essa altura aqui Moral na pegada Hoje é dia 25, né Do 1 de 2023 Eu vou agradecer Meu amigo Omar Que está aqui comigo É Valor aí Para Rocione Que botou esse galo Na minha mão Para Rocine Valor para Marca De Dejão Câmara Valor aí Para o grupo aí Do Chaboqueiro Aves e Lúcio E toda a galera E toda a galera aí Graduado do Rodrigo Aí, né É Omar, Gilmar Joab Dondon Toda a galera aí Isso é galo moral Maló também Para a gente Da mais aí Maló aí também Para Gibran E toda a galera aí Está valendo aí Galo moral, viu Hoje é dia 25 Do 1 de 2023 Está valendo aí Obrigada aí Mó Depois Para essa oportunidade Tá valendo aí